Que tal TV? Somos diferente! Estamos cobrindo mais um evento de extrema importância na cidade de Santa Luzia. Na quadra poliesportiva do Conjunto Palmital, na entrega de prêmios, de medalhas, às crianças que passaram de ano no projeto Gladiadores do Céu. Um projeto social muito sério e que tem contribuído muito, não só com a comunidade do Conjunto Palmital, mas com as crianças de toda a cidade de Santa Luzia. Acompanhe conosco esta matéria. Quais são os projetos que têm acontecido aqui na quadra, além dos Gladiadores do Céu? Olha, além dos Gladiadores do Céu, nós temos aqui o projeto do Superstar, com a treinadora Valéria, e também tem o projeto Pulo do Gato aqui. É um projeto escolar com alunos das escolas aqui. Os meninos têm que estar estudando. Os meninos têm que estar estudando. E se não tiver? Aí, se não tiver, a gente dá um jeito de colocar eles para estar estudando. Ah, tá. Não é descartar, né? Não é descartar. É um trabalho de inclusão, entendeu? Se o menino está fora, a gente tem que inserir ele no meio disso, entendeu? Porque excluído, ele já vai estar. Tem muito menino? Tem muito menino. Tem muito menino participando, entendeu? Você é todos os dias? Olha, os projetos, eles acontecem em dias alternados, entendeu? E dias diferentes. O Pulo do Gato, ele acontece terça-feira à tarde, a partir de 3h às 5h da tarde. E sexta-feira aqui, a partir de 4h às 7h da noite, entendeu? O Gladiadores, ele acontece aqui quarta, quinta e sexta-feira, entendeu? E o projeto do Superstar, ele acontece aqui no sábado com os meninos e domingo com as meninas. É filho ou filha que está no projeto? É filho. Filho, qual a idade dele? Acabou de fazer 10 anos. 10 anos. E o seu sentimento com a criança aqui? Ah, para uma mãe é muita satisfação, né? Viver o filho progredindo, né? Muita satisfação para mim. Há uma certa mudança dentro de casa? Com ele? Depois de estar praticando esporte aqui? Ele saiu da rua, ele se interessou mais pelos estudos. Isso é importante. Está mais educado, né? Porque ele era agressivo, né? E agora não? Não. Não, porque tem que ter disciplina, né? A disciplina é tudo, né? É, porque se não tiver disciplina, ele não joga. Aí o sonho dele é ser jogador, então está fazendo de tudo para... Como que você tem esse sentido aqui no projeto? Ô, é muito bom, muito gratificante estar aqui. Esse projeto serve para tirar a gente das ruas, porque antes desse projeto eu só ficava andando na praça e isso era ruim, porque a gente pode... Na praça a gente podia acontecer coisas ruins, tinha muita influência ruim na praça, tem muita gente ruim que podia estar aproveitando da gente. Então quando eu conheci o meu treinador crioulo, eu fiquei muito beneficiada, eu comecei a treinar, comecei a... Eu já era apaixonada pelo futsal, aí eu fiquei mais apaixonada ainda, me tirou das ruas, entendeu? Tudo bem, Marcos? Tudo. Qual a sua idade? Dei 11 anos. Você estuda onde? Murginho. Que sério você está? Sexto. Sexto ano. Para jogar aqui tem que estar estudando? Tem. E tem que estar indo bem na escola? Tem. Também? E eu vou dizer para você, o que você prefere, a sala de aula ou a quadra? A sala de aula. A sala de aula. E a quadra é um cumprimento, né? Lógico. Seus pais ficam felizes com você aqui praticando esporte? Fico. Te ajudou muito? Tem te ajudado? Tem. Bastante? Bastante. Quanto tempo você está com esse projeto? Fez sete anos. Sete anos. Atualmente tem quantas crianças? 83 meninos. 83 crianças pagam alguma coisa? Não. Nem um menino aqui paga um centavo. Como que você faz para manter esse projeto? Aqui mesmo é um trabalho voluntário, onde a gente conta com a ajuda dos pais e dos próprios alunos. Isso. Mas o menino tem que estar estudando. Aqui o que importa é isso aqui, a nota. A nota de cada um deles que está aqui recebendo essa medalha hoje, foi porque eles passaram de ano. Foi muito tempo de luta, batalha, para que cada um deles tivesse no final do ano receber sua recompensa, que é essa medalha. Em troca, eles tinham que passar de ano. E hoje, graças a Deus, 83 meninos, 78 até o momento já passaram. E os outros? Os outros, infelizmente, pegaram recuperação. Mas vão passar. Com fé em Deus. Você pega duro com eles, não pega? Porque a única forma que a gente tem de estar transformando e mudando o Palmitau é através do estudo, é através da educação. O esporte é um cumprimentar para que esses meninos venham a crescer com algo a mais para eles. Porque, infelizmente, no Palmitau não tem nada onde possamos ensinar esses meninos a fazer algo, além do esporte. Porque o nosso sonho era ter aqui no Palmitau um centro de informática. E a gente sabe que sozinho fica difícil. Mas eu não desisto. O meu sonho ainda é esse. Ver um centro de informática profissionalizante aqui no Palmitau. E vamos batalhar. É um trabalho feito com amor. Ah, com muito amor. Com muito amor mesmo. Exemplo disso, você pode ver em cada olhar dessas crianças, em cada gesto deles, ao receber uma medalha. Porque está vendo a entrega que é e a dedicação que nós fazemos isso a cada dia para chegar a esse momento. Tem várias crianças aqui que esse pode ser o princípio de muitas e muitas medalhas. Tem. Tem menino aqui, tem menino aqui. E ela foi chamada para fazer teste lá fora. Só não conseguiu ficar porque quem chamou ele era lá na Savas. E por falta de apoio e de condição, esse menino não conseguiu se manter lá. Mas não desiste do sonho não. Vai batalhar para isso. Quais são os dias que funciona aqui no projeto Gladiadores do Céu? Funciona de segunda, quarta, quinta e sexta. E todo sábado a gente sai para jogar fora. Agora a gente está fazendo até uma parceria com a quadra da Vilarinho para que nós venha mandar os nossos jogos do Metropolitano de 2016 na quadra de lá. Que infelizmente a prefeitura não nos deu a oportunidade de estar levando o jogo para o Palmitau. Muito obrigado. A gente que agradece. E cada jovem desse aqui agradece a oportunidade de vocês estarem aqui dando esse prestígio a esse trabalho. Muito bem, a Quetal TV nos principais eventos da cidade de Santa Luzia. Como eu digo sempre, não somos melhores nem piores. Somos apenas diferentes. Quetal uma TV feita para você.